Justiça nega a soltura de cônsul alemão preso pela morte do marido. Mais detalhes, Rio de Janeiro, Rodrigo Vigar. Foi preso neste final de semana aqui no Rio de Janeiro, o cônsul da Alemanha acusado de matar o próprio companheiro, um belga de 52 anos de idade. Esse cônsul foi identificado como Uwe Aberran, de 61 anos de idade. Contra ele, a acusação de ter espancado e matado o marido, o belga Henri Maximilian Biot, de 52 anos de idade. O crime aconteceu na cobertura de Altíssimo Luxo, onde os dois viviam, em Ipanema, área nobre, aqui da zona sul do Rio de Janeiro. Foi o próprio cônsul da Alemanha que entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com o SAMU pedindo ajuda, pedindo socorro. Disse a eles que o marido tinha sofrido um mal súbito, tinha passado mal e batido com a cabeça. Mas os bombeiros e os paramédicos do SAMU desconfiaram dessa versão apresentada, até porque no corpo do belga de 52 anos de idade havia muitos rostos, equimoses e lacerações. A polícia foi acionada e começou a investigar o caso. A delegada que está à frente dessa investigação, Camila Lourenço, disse, neste domingo, não ter dúvidas do que aconteceu ali não foi um acidente, e sim um homicídio praticado pelo cônsul alemão que foi preso em flagrante. As nossas conclusões foram pautadas na perícia técnico-científica, a necrópsia e a perícia de local, que apontam de forma segura para a existência de lesões decorrentes de ação contundente, ou seja, lesões espalhadas por todo o corpo, lesões recentes e antigas que sugerem ter havido espancamento. A versão apresentada pelo cônsul revela-se frágil, inverossímil. Então, diante desse arcabouço probatório, eu me sinto segura para afirmar que estamos diante de uma hipótese de homicídio. No apartamento, a delegada encontrou muita desorganização, bagunça, manchas de sangue, fezes espalhadas pelo imóvel e em roupas da vítima belga de 52 anos de idade, além de cartelas de ansiolíticos que podem denotar que a vítima estaria sendo dopada pelo cônsul da Alemanha, que nega categoricamente que tenha matado, que tenha assassinado o próprio companheiro. Ele passou à noite e à madrugada aqui na delegacia do Leblon, na zona sul da capital, antes de ser levado para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. O consulado da Alemanha, segundo a delegada titular desse caso, Camila Lourenço, tentou relaxar a prisão do cônsul alemão, alegando que ele goza de imunidade diplomática. O crime não foi praticado em território de embaixada, o crime não foi praticado em território de consulado, foi praticado no interior de um apartamento da zona sul, ou seja, em território brasileiro, e o crime não guarda relação com o exercício das funções consulares. A imunidade prisional, inclusive o consulado tentou argumentar comigo a respeito da imunidade prisional da Convenção de Viena. A imunidade prisional diz respeito apenas a prisões preventivas que devem ser decretadas pela autoridade judiciária. No caso aqui, estamos lidando com uma prisão flagrancial, é muito diferente de prisão preventiva. São dois institutos completamente diferentes. E a imunidade diplomática, a imunidade prisional, neste caso, não se aplica. O cônsul da Alemanha e o belga viviam juntos há cerca de 23 anos. Segundo moradores do prédio e vizinhos, não havia relatos de problema no relacionamento entre os dois. Parecia ser um casal harmonioso. Aqui da delegacia do Leblon, onde foi registrada essa ocorrência, o cônsul da Alemanha foi encaminhado para o presídio de Benfica, na zona norte da capital, uma espécie de porta de entrada do sistema carcerário fluminense do Rio. Rodrigo Viga.